Olá, está começando o Café Filosófico e hoje a gente conversa com a professora Ana Santana, do Centro de Educação. Bem-vinda, Ana. Obrigado pela tua presença. A ideia é conversar um pouco sobre a literatura não canônica e como é que isso se desenvolve no espaço do ensino, na sala de aula. Mas antes eu gostaria de começar perguntando-te o que é isso de literatura não canônica? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O que é literatura não canônica? Talvez as pessoas perguntassem, não, mas primeiro vamos pensar o que é literatura, para poder pensar o que é literatura não canônica. E aí eu diria que literatura, você não tem como definir, não existe uma essencialidade da literatura. Pensando como companhão, literatura, a gente poderia dizer que não dá para perguntar o que é literatura, mas quando é literatura, depende dos contextos, e é um conceito histórico cultural, então não dá para a gente definir o que é literatura. Portanto, o que é literatura não canônica também fica mais ou menos contexto. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos ver, como é que você entende a literatura para a gente depois entender o que é o canônico e o que não é? Ah, tá. Então, a minha formação, o meu caminho para um pensamento da literatura como algo complexo, mutável, que aí segue nessa linha do companhão, como eu falei, mutável, e, portanto, não tem uma essência, você dizer assim, isso é literatura, isso não é literatura. Aliás, eu acho que esse binarismo não cabe mais. Agora, quando eu penso literatura canônica e literatura não canônica, há uma outra discussão aí polêmica, até porque a gente acaba caindo também nos binarismos, mas a literatura canônica, a gente diria que é essa literatura que, em algum lugar, um grupo de notáveis, digamos assim, na sociedade, por variáveis e números, decidiram que essas obras aqui, em um determinado momento, elas são as melhores obras daquele lugar. Os notáveis, no caso, não é... Os notáveis são o quê? Academia... A academia pensa? Não, a academia que eu estou falando não é... Você está falando de qual academia? Ah, pois é. No caso, a Academia Brasileira de Letras. Não, eu estou falando dos pesquisadores, das próprias universidades, a própria academia também, porque ela acaba influenciando, mesmo que, sei lá, do seu modo, da sua maneira, mas ela acaba também, né, se uma pessoa é convocada, aliás, eleita, né, para ser membro de uma academia, e eu não estou falando aqui da academia, até porque eu sou membro da Academia Maranhense de Letras, então, eu nem fico falando, não estou falando mal, mas eu estou dizendo que são essas pessoas, uma elite, acaba sendo uma elite mesmo, uma elite intelectual, econômica, e uma elite que lida, que tem mais acesso, né, talvez aos bens culturais produzidos da tradição, e acabam dizendo assim, essa é a literatura boa, melhor. E, claro, numa sociedade patriarcal, acaba que são os homens quem mais, quem decide o que é literatura e o que é que não é literatura. Paralelamente a isso, né, os estudos culturais que vêm se organizando em torno de questões mais políticas e tudo mais, começam a observar que essas vozes, né, esses autores que estão por trás das literaturas, eles também têm história, né, então não é interessante, por exemplo, para a luta das mulheres, para o feminismo, a gente fala assim, a morte do autor não existe, então o que existe é o texto, e não, a gente precisa saber que existem essas histórias, existem essas histórias, e são essas histórias de vida que também estão interligadas com a produção do texto. E aí a gente começa a observar que a crítica, né, que as academias, que é intelectual, vai deixando para baixo do tapete as produções das mulheres, dos gays, dos negros. E aí, peraí, esse povo não escreve literatura? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a academia, no sentido muito amplo, não só a Academia Brasileira de Letras, presidida pelo Lou Kessler, né, que é um lugar onde realmente entram pessoas que não têm muito a ver exatamente com produzir a literatura. Mas, não sei, esse conceito parece que está se expandindo tanto. Mas eu ia te perguntar, há mulheres na academia, tanto na Brasileira de Letras como no ambiente universitário, as mulheres estão lá também. Você acha que elas também, de algum modo, estão assentindo, participam dessa, sem querer, talvez, dessa leitura, dessa visão patriarcalista, patriarcal, né? Você acha que elas mesmas também não dão voz ao feminino? Sim, claro, existe. Eu acho que essa concepção de literatura, e ela acaba se enraizando, e para que você faça o contraponto, para você combater isso, você precisa também aderir a certas visões, né, a certas compreensões do literário. E, para isso, você precisa também ter uma leitura, né, de interesse desses sujeitos, por exemplo, a leitura do feminismo e tudo mais. Se você não tiver, também você não vai por aí. Por exemplo, quando você pega a Altas Literaturas da Leila Perrona Moisés, é ela quem defende, com unhas e dentes, um cânone, é uma tradição da literatura, e ela critica os estudos culturais, o feminismo, essas coisas, e ela diz até que é um povo ressentido, é uma literatura do ressentido e tudo, porque ela acha que na formação humanista, se você não tiver a leitura daqueles clássicos canônicos, a sua formação não é completa, é uma formação menor. Então, assim, essa compreensão da importância desses textos não canônicos, de pensar, de questionar esses critérios que formam o cânone, porque também não basta só, assim, ah, então esses textos agora devem ser canônicos, devem ser considerados cânones. Não é isso, porque a gente precisa questionar os próprios critérios de formação desse do cânone, entende? Isso é algo que na filosofia a gente vê muito, e é assustador também, porque, por exemplo, mesmo os livros didáticos, que são disponíveis para o ensino médio, sei lá, de 300 pensadores ou filósofos homens, você tem quatro ou cinco mulheres. Isso não corresponde à história da filosofia. Primeiro, acho que dizer isso, não corresponde. Mas ninguém se espanta com isso. Essa ausência não é sentida como ausência. E, de fato, quando as mulheres aparecem ali, por exemplo, os filósofos aparecem como um acessório, um enfeitezinho de canto de página. Então, também a filosofia sofre isso, e acho que é um problema muito sério que também nos ajudaria a pensar a partir da literatura, porque me parece que é um pouco isso. Afinal, quem é o filósofo, quem é o escritor, quem são os autores? Pois é, então, às vezes, você até tem um texto que é dito como de história, por exemplo, e quem é que vai negar, por exemplo, que o Oswaldo Lamartine não tem uma escrita literária? Eu gosto muito de citar como exemplo também, por exemplo, meu marido, Muirá Quitan, aproveitando agora para falar do lançamento do livro dele, quinta-feira. Sim, muito bem. Foi isso que eu trouxe. Vamos aproveitar, então, essa paradinha que você deu agora para a gente. O Muirá Quitan, de Macedo, é um livro de poema. É um livro de poema. Mar interior. Então, ele escreve poesia, mas o texto acadêmico dele, que é um texto poético também. Então, como é que você vai dizer? Você vai dizer que esse texto não é literatura porque ele fala de história, de conteúdos que não são temas propriamente literários? Como é que você vai traçar essa fronteira entre as marcas? Você falou do Lamartine agora há pouco. Oswaldo Lamartine, que tem uma escrita, que a história do Mico tem uma escrita extremamente poética. E aí, quando a gente fala também nessa defesa de questionar o cânone, é importante também para a gente pensar que as produções, por exemplo, como muita gente escreve aqui no Rio Grande do Norte, se a gente ficar defendendo um cânone, aí, claro, tem o cânone no local. Também temos a Academia Rio Grandense de Letra. No cânone nacional, por exemplo, quem que entra da nossa produção? Só se fala muito em Câmara Cascudo. Nacionalmente, praticamente, as pessoas só conhecem Câmara Cascudo, um ou outro autor, mas, assim, de relance. E aí, porque a gente não escreve, porque a gente não tem boas produções, porque a gente não tem... Entende? E aí, a defesa não é de criar também um contra-cânone, um cânone paralelo, que aí você já está criando também um gueto. Mas é desierarquizar. Entende? Mas aí tem sempre aquela questão, mas se eu não tenho muito tempo para ler tudo, eu tenho que fazer uma seleção? E aí a sua seleção vai ser realmente guiada por essa compreensão que você tem de mundo. Você quer conhecer o que as mulheres escrevem? Você quer conhecer o que... Essa literatura gay, de gays e lésbicas, você quer conhecer o que essas pessoas têm a dizer? Elas têm uma história de vida diferente, elas têm experiência, o lugar de fala delas é outro, como o lugar de fala dos jovens, como o lugar de fala dos idosos. E não interessa essa literatura? Só interessa a literatura que homens com um certo reconhecimento social escrevem? E isso da hierarquia também passa por... Vou discutir certos critérios, por exemplo, da regionalização, da concentração de editoras e do mercado editorial em certas regiões do país, que também passa por esses certos preconceitos, as mulheres são deixadas de lado, a voz do negro, a voz do pobre. Você falou no começo do quarto de despejo, né? Sim, da Carolina de Jesus. Isso. Esse, por exemplo, é um caso que eu estava me espantei quando você disse que ela não pertence ao cânone. Não, no início não, né? Sim, porque... Exato. Quando alguém começa a pesquisar a leitura e se interessa, aí ela começa... A gente já pode dizer que ela hoje é canônica, né? Pode mesmo. Se bem que eu não sei se é tão assim, porque eu não sei como é que é a indicação de leitura. Eu entendo uma coisa, sabe? Eu acho que nas universidades, nos sistemas de ensino, o cânone acaba se confirmando nessas indicações, entende? Então, hoje você vê nas universidades uma pesquisa muito forte em torno do não canônico, né? Procurando essas outras obras e analisando essas outras obras. Mas teve uma época que você viu uma fortuna crítica imensa de Guimarães Rosa, uma fortuna crítica imensa de Machado de Assis, uma fortuna crítica imensa de Clarice, dos autores que já são cânone. E aí, é claro que esse cânone vai se perpetuando e vai se tornando aquilo mesmo e pronto. E aí, parece que não existe vida literária fora desses autores, entende? Ah, esses autores precisam ser lidos? Precisam, claro. Mas eu preciso ler, por exemplo, toda a obra de Clarice Lispector para eu ter uma compreensão do que é a produção. Não, eu não estou escrevendo, não estou pesquisando Clarice Lispector. Eu posso ler um livro de Clarice Lispector e eu posso ler um livro da Conceição Evaristo, por exemplo, que é uma escritora negra que está escrevendo aí, que está ganhando visibilidade justamente pelos interesses de pesquisa, principalmente lá na UFMG, que se voltaram para ver o que é essa mulher negra, que foi uma empregada doméstica, depois conseguiu estudar, chegar a um doutorado e tal, e está com uma produção. O que é que essa mulher tem a dizer? Não é? Então, uma das suas preocupações e tua área de atuação é justamente sobre o ensino básico ou fundamental, não é? Ou seja, você trabalha com estágios dos licenciandos... Isso, de letras. De letras. Então, você acompanha a formação desse professor, desse futuro professor, durante dois anos, pelo menos? É, os estágios são quatro estágios, quatro semestres. Eu já passei quatro semestres com a turma, mas é raro. Às vezes eu pego um semestre, outro, depois outros professores. Mas o grupo de linguagem, que envolve não só os professores de letras portuguesas, dos estágios de letras portuguesas, mas dos estágios de letras francesas, letras espanhol, libras. E a gente tem discutido sempre junto. Mas a minha preocupação com esses alunos, dos estágios, é que a formação deles, nesses períodos, ele se dá em grande parte nas escolas de educação básica. Ele tem... São 100 horas, cada semestre de estágio são 100 horas. Você senta na universidade, com o orientador, no caso, quando sou eu a professora, sou essa orientadora, e na escola com o supervisor da escola pública. Então, nós temos uma parceria muito importante, muito interessante, porque aquele professor que está lá na rede, ele tem uma experiência importante para trocar com esse nosso aluno, que também está levando para a escola as últimas discussões, em torno da literatura, quanto também das questões pedagógicas. E, assim, é muito raro, não é muito comum que o aluno volte da escola com essa indicação de trabalhar com literatura. Às vezes... Porque depende, não é que o professor lá não trabalhe com literatura, não é isso? É porque o momento que ele vai para o estágio... Não coincide. Não coincide com aquele conteúdo que o professor está trabalhando. Mas quando ele vem com literatura, geralmente ele vem com indicação de um período literário, barroco, ou então romantismo, tal, tal. Aí a minha preocupação é justamente ver se a gente consegue sair dessa linearidade, dessa linha histórica, das escolas literárias, que vem lá, arcadismo, arrocar, tal, tal, tal. Porque quando você vai... O aluno da educação, do ensino médio, que é quem vê essa literatura encaminhada dessa forma, é muito difícil para esse menino que está lá com 15 anos, se interessar por uma literatura que é produzida lá no século XIX, às vezes a linguagem nele não se interessa. E a gente tenta uma proposta que seja mais sincrônica, que ele veja o que é de interesse dele agora, onde é que estão as suas práticas de leitura, e como é que isso casa com o que a escola traçou e definiu como necessário para a sua formação. Entende? Então, é um momento difícil esse do estágio, porque você não vai atropelar o que a escola está fazendo, o planejamento da escola, mas você também não pode, na formação que você está construindo com o seu aluno, deixar ele amecer do que está posto na escola. Então, você tenta criar um diálogo, entende? Entre uma proposta e outra. É a outra, como é que é? E aí a outra... O que é que eu defendo? O que é que eu gostaria, na verdade, de ver na escola? Na verdade, eu gostaria muito de ver um ensino de literatura focado mais pelos interesses do aluno, do tema do aluno. Porque, um exemplo, digamos que... Eu acho que todo jovem... Aliás, toda humanidade gosta de discutir o amor, não é? Imaginem o jovem discutindo o amor e ele podendo fazer leituras, tanto leituras indicadas lá pelo professor, para ele compreender como é que o amor era percebido, por exemplo, no século XIX, como é que esse amor do século XIX, lá pelos românticos, respinga na realidade deles hoje. Ver qual o interesse deles nessa temática, em música, em textos contemporâneos. Uma visão, uma perspectiva mais temática. E comparativa. Temática e comparativa. Porque, sendo comparativa, ele não vai esperar todo determinado... Chegar lá no final do ensino médio. Às vezes, não dá nem tempo para poder ele ver uma literatura contemporânea. Não faz sentido isso. Quer dizer, quando ele está terminando o ensino médio, é que ele vai fazer leituras mais contemporâneas. Eu sei que tem professores que já romperam com essa linha temporal. Entende? Ele já trabalha de uma forma mais sincrônica. Mas o padrão ainda é esse. O menino lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, aí vai ver literatura. Às vezes, não chega nem a ver os textos, na verdade. Fica muito mais na história da literatura. E uma história construída pelo cânone. Então, ele passa a ter uma ideia de que literatura, o modelo dele são certas obras de certos autores. Então, ele começa a formar uma visão de literatura, que literatura é isso. Tanto é que, quando às vezes você faz uma pesquisa e perguntar ao menino, você lê literatura? Ele diz, não. Porque ele acha que se ele não lê aquelas obras, canônicas, ele não é leitor. Isso que eu estou curioso para entender mais, o que não está dentro do cânone, que pode ser usado, por exemplo, em sala de aula? Ainda que seja em uma análise comparativa com os antigos e tal. O que não está no cânone? Não demanda isso do professor? Uma certa garimpagem? Está muito antenado? É uma situação muito difícil, porque justamente esse professor que está lá, ele tem muitas turmas, uma difícil atualização. É. Mas tem uma coisa que eu acho que é o caminho, um dos caminhos. Também esse professor é exigido demais que esse professor dê conta de um universo tão grande. É colocar muita responsabilidade na mão dele. Mas eu acho que a própria abertura para aceitar o que o aluno traz, eu acho que facilita muito. Isso acho que... Porque o aluno, você tem uma diversidade muito grande na escola. E é nessa diversidade, você vai encontrar coisas bem divergentes. E essa divergência que é interessante. E aí, claro, o professor contribui com o que ele tem, conhece. Mas a gente também espera, a gente deseja que esse professor esteja em formação continuada o tempo inteiro. Uma das unidades lá do Centro de Educação é a formação continuada, o programa de formação continuada, que agora, com o contexto nacional, deu uma paralisada, mas a gente vinha num momento muito importante de formação dos professores. Tem o mestrado profissional também. Tem o mestrado profissional. Também é importante. Que também, assim, a gente está num momento muito instável. Mas eu acredito que muito da formação que foi dada, a gente teve um período aí em que a gente teve um entorno de 20 cursos oferecidos para o Estado inteiro. E você via, por exemplo, coisas que eu me admirei numa pesquisa que eu fiz, que eu achei muito importante. Por exemplo, a professora lá no interior de Jucurutu desenvolvendo uma prática que o professor aqui do NEI, que é uma escola de excelência, uma escola de aplicação, esse professor desenvolvendo a mesma... e seguindo na mesma proposta. Por quê? Por causa da formação. Entende? Então, isso deu uma parada agora. Então, em termos de educação, a gente está meio que todo mundo inseguro. Vem aí uma tal de uma residência pedagógica. Vem um monte de proposta que não tem a participação como antes dos professores, participando das discussões e opinando e participando das decisões também. Ana, quando você fala, por exemplo, que o aluno vai... tem que trabalhar com as coisas que ele conhece ou ele está mais próximo, por exemplo. Então, eu me pergunto, porque a gente está até pensando assim, o que seria essa ideia de literatura como um acontecimento, né? Eu me pergunto, seria, por exemplo, trazer para a sala de aula certas manifestações culturais, como, por exemplo, o rap, o funk, coisas desse tipo, história em quadrinhos, ou essa literatura juvenil? Quando eu digo que a gente deve trazer esse contexto do aluno, o que eu defendo é que, assim, se eu fico só no contexto do aluno, qual o papel da escola? Porque aquele contexto do aluno, ele já está inserido, ele já está tendo acesso àquelas coisas. Qual o papel da escola? Então, eu acho que é interessante a gente ficar também só na proposta do aluno. Você falava numa análise comparativa. Exatamente, numa proposta comparativa, no que eu gosto de chamar de um entrelugar, sem hierarquizar, né? Sem colocar que o texto, por exemplo, de Bachar de Assis, ele deve entender, ele deve achar que é mais importante do que... Não, são leituras, são observações do mundo em focos diferentes. E é importante ele entender que, quanto mais ele diversificar as leituras e o olhar dele, melhor para a formação dele. E aí, claro, entra esse contexto, e aí a gente tem que ressaltar que há muito preconceito, né? A nossa formação acadêmica vem ainda de um período, assim, muito proibitivo, ou muito preconceituoso, de que fulano escreve, mulher tal, fulano escreve, não deve nem ser tema de estudo. Ah, funk? Funk é uma porcaria, funk é subcultura, funk é... Sem que a pessoa se debruce sobre a temática e procure ver as diversas opiniões sobre aquilo, para poder formar a sua própria opinião. Às vezes a pessoa forma uma primeira leitura que tem e geralmente é uma leitura preconceituosa e acabou, né? Então, mas permitir ao aluno que a cultura em que ele está inserido, os processos culturais que ele participa e tudo, faça, esteja na escola, né? É muito importante, porque aí ele vai se sentir parte daquele processo. E isso os alunos que estão fazendo estágio, estão fazendo já esse tipo de conexões? A gente tenta. É plausível para eles? Não, não é tão fácil, porque, assim, de qualquer forma, eu acho que a gente ainda na educação, e aí eu me incluo, incluo os colegas, né, de diferentes cursos, essa agência do aluno ainda é muito pouco estimulada, não é? Nós caminhamos ainda muito lentamente nesse processo. Então, quando você pega o aluno no estágio, o estágio já é para a prática, não é para você, não dá para você formar esse aluno no estágio com todas essas conceitos, não dá, você... E aí, só que às vezes você tem um aluno que ele tem uma formação ali, acadêmica e tal, daquilo que está posto como currículo, mas ele tem um outro currículo paralelo que é construído por ele mesmo e que muitas vezes é construído na participação dele nos movimentos, nos movimentos sociais, e aí isso é muito enriquecedor. E às vezes você tem aquele aluno que ele apenas está ligado ao que está posto ali dentro da universidade, na sala de aula, que também não existe, você tem um curso que tem horas a cumprir e que não dá para você colocar tudo. E aí a discussão do currículo, eu não sou da área, mas eu sei o quanto a discussão do currículo é importante, mas ela é uma relação de poder. O currículo, ele é definido num confronto, numa briga entre as diversas áreas do conhecimento que fica disputando o que é que vai entrar e o que é que não vai entrar. Isso na universidade, isso na educação básica, Mas a universidade ao menos guarda o nome, isso é uma coisa universal, que recolhe todas as partes. E aí parece que a gente pode ter mais diálogo, como a gente está tendo agora. Mas que infelizmente chegamos ao fim. Pois é, entraríamos agora na discussão do conceito de universalidade, que eu odeio esse conceito, mas a gente discute em uma outra oportunidade. Ana, obrigado, o nosso tempo acabou mesmo e a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. Que bom, foi um prazer estar aqui, muitíssimo obrigada. Nada, a gente que agradece. Ana Santana, do Centro de Educação e você que está em casa, já sabe, semana que vem tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí